Fala, galera! Beleza? Estou eu aqui de novo para falar do experimento de Heratóstenes. Era para ter sido feito no dia 21 de março. Acontece que no dia 21 de março, na maioria das cidades do Brasil estava nublado. E aí a organização manda um e-mail para a gente falando que é possível ser medido em outro dia e passa algumas orientações. E aí a gente fez aqui em outro dia. Deu uma medida bem legal, vou mostrar para vocês. E tem alguns passos que você deve seguir. Então eu vou mostrar para vocês agora a tela do meu computador com os passos que eu fiz e mostrando as medidas que eu fiz também. Vem cá! Aqui é o e-mail que a organização mandou para os professores que cadastraram as escolas em inglês, claro, porque é uma organização internacional. E aqui na dica número 2, ele fala para a gente poder acessar, caso a medida seja feita em outro dia, acessar essa página aqui. Aí a gente acessa. Algumas vezes aconteceu comigo de não carregar essa simulação aqui. Aí eu vim aqui, ele vai indicar para essa página aqui, animações, a animação aqui. aqui ó, Suns Race Simulator. E aí você vem aqui em Get, se o seu não rodar, você vai aqui em Get Flash Here. Vai abrir uma janelinha para habilitar o Flash aqui, tá? A animação aqui no Flash. E aí você aceita. Caso você não tenha o Flash, você vai fazer o download dele diretamente na página. No meu caso eu já tenho o Flash, era só habilitar. Aí era ali. Então aqui ó, a medida feita por nós foi no dia 25 de março. Isso aqui é uma simulação para mostrar onde o Sol incide e que não forma sombra. É esse aqui ó, Most Direct. Aí aqui embaixo ele fala, o raio de Sol vai incidir diretamente na latitude 0, no dia 21 de março. Aí você aperta aqui o Start e você tem que apertar o Stop no dia que você fez a medida. No nosso caso aqui foi dia 25 de março. Que dá uma latitude 1.3 graus. Então agora o que você tem que fazer? Pegar essa latitude e calcular a distância da sua escola até essa latitude. Aí você vai abrir o Google Mapas. Aqui no Google Mapas, você vai em Rotas. Você vai colocar para partir da sua escola, né? Eu coloquei aqui como trabalho, então já coloco aqui. Aqui no destino, você vai colocar a latitude que você encontrou na simulação. No nosso caso foi 1.3. E a mesma longitude do seu trabalho. Como é que você faz para achar latitude e longitude aqui no Google Mapas? Você vai no seu local de trabalho. Clica com o botão direito do mouse. Vai OK aqui. Aí aqui embaixo vai aparecer. Essa aqui é a latitude. Essa aqui é a longitude. Tem que ser na mesma longitude e na latitude que você encontrou. Então eu vou colocar aqui embaixo. 1,36 e acompanha de 6 zeros. Aqui no caso foi... Menos 42. 31, 13, 20. Dá OK. Aí ele achou. É aqui um ponto no Oceano Atlântico Norte. O que você vai fazer? Você vai lá nesse ponto onde você deseja saber a distância da sua escola até ele. Clica com o botão direito. Medir distância. Aí aparece uma janelinha aqui embaixo. Clica no mapa para traçar o caminho que você deseja medir. Você certifica que ela está bem centrada onde você colocou, tá? Dá um zoom no mapa. E aí agora vai lá na sua escola. Dá um zoom para colocar ela bem direitinho na sua escola. Agora está bem localizado. A distância do local onde o sol não faz sombra ao meio-dia e o meu local de trabalho é 1941,22. O que eu vou fazer agora? Agora eu abri uma planilha do Excel. Vou notar as informações. Na minha planilha do Excel eu tenho aqui as medidas dos estudantes. Que os estudantes fizeram. Aqui eu tenho a média. Das medidas. Aqui eu tenho o tamanho da estaca utilizado. E eu vou colocar aqui a distância do meu local de trabalho até o ponto onde o sol não faz sombra. E aí a gente tem que calcular o ângulo formado entre a sombra e a estaca. E isso está orientado lá na página do experimento de Eratóstenes, que é o arco cuja tangente é a sombra dividida pelo tamanho da estaca. Aí você abre a calculadora do Google. Você vai clicar nesse botão aqui para aparecer a medida em graus e não em radianos. Se você fizer em radianos dá errado. Então clica aqui. Apareceu esse Deg aqui. Você vai aparecer em Inve, que é a função inversa dessas que estão aqui, à esquerda. Aí vai aparecer arco tangente ou tangente a menos um. Aí você clica nela e aí você vai utilizar o valor que você encontrou aqui para a tangente. Nesse caso aqui a conta é fácil. Arco de tangente é 0,3198. Igual o ângulo deu aproximadamente 17,7. Aí eu coloco aqui. Aí aqui tem uma regrinha de 3, que é o que o Eratóstenes fez. Se o ângulo é 17,7 graus para uma distância de 1941,22 quilômetros, 360 graus vai ser quanto? Eu já fiz essa regra de 3 na própria função do Excel. A distância da circunferência da Terra vai ser 39.482,44 quilômetros. Sendo o valor atual 40.075 quilômetros, essa medida é 98,5% precisa. Muito boa a precisão, né galera? Claro que esse valor você deve submeter na sua área. Aqui ó, Submit your data. Que é submeter seus dados. Certinho? Então é isso que é para fazer. Caso você ainda não tenha feito, pode proceder dessa forma que dá certinho. É bem simples mesmo, como vocês viram, de fazer esses passos e obter a circunferência da Terra. Os estudantes ficam bastante envolvidos, essa é uma atividade bem legal. E eu espero que você consiga fazer aí na sua escola. A organização, ela vai ter outro momento de fazer a mesma medida que é 21 de setembro. Então se você não fez agora em março, é possível fazer em setembro. Você fez essa medida? Qual o valor que você encontrou da circunferência da Terra? Deixe aí nos comentários, vamos trocar uma ideia. Se esse vídeo foi útil para você, de alguma forma, por favor, inscreva-se no canal, caso você queira. Deixe seu joinha nesse vídeo. Compartilhe. Tudo isso, se você quiser. Se não quiser também não tem problema não. Beleza? O negócio é a gente fazer com que as nossas aulas tenham mais sentido na vida dos estudantes, envolvendo aí uma atividade interdisciplinar. Beleza? Um abraço, galera. Até a próxima. Tchau.